Fazendo o seu discurso aí a Mauro Cid diante do silêncio dele e deixando muito claro que na visão dele há uma tentativa da situação, ou seja, daqueles que apoiam o governo Lula de imputar todos os crimes a Mauro Cid. Mais cedo, inclusive, o assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, disse que não há nada a temer em relação ao celular de Mauro Cid, justamente por conta das questões ou das perguntas que foram feitas sobre documentos encontrados ali, inclusive um desses documentos que traria uma sequência de como seria para aplicar um golpe de Estado aqui no Brasil. E aí, o que ele menciona, Fábio Weingarten, é que o celular de Mauro Cid seria um muro das lamentações, que todas as pessoas mandavam demandas ali, independentemente do que seria ou dos tipos de tema e que Mauro Cid os recebia no celular, mas que isso não significa necessariamente que ele tocaria alguma dessas demandas ou levaria e planejaria essas demandas com Jair Bolsonaro. Como é que você analisa a participação do senador Flávio Bolsonaro e esse posicionamento de Mauro Cid e também daqueles que são aliados de Jair Bolsonaro em Alangane? Eu acredito que o senador Flávio Bolsonaro faz um diagnóstico preciso da situação. O Cid, ele está no seu direito de ficar calado, até porque os senadores agora da situação tentam colocar palavras na boca dele, constrangendo o depoente. A ideia, claro, a gente sabe que é criar uma narrativa de que o Cid, Mauro Cid, seguia ordens de Jair Bolsonaro e essas ordens foram dadas e resultou no dia 8 de janeiro como um golpe, uma tentativa de golpe de Estado. Essa é a narrativa a qual a situação quer emplacar, mas um golpe de Estado não se dá sem planejamento, sem logística, sem armas. Aquelas pessoas não teriam condições de assumir o poder. Ah, mas o exército poderia entrar. Pelo contrário, o exército até cercou os manifestantes numa tática de guerra. Não estavam ali com os manifestantes. Aquilo, sim, foi um ato de vandalismo. Mas a gente não pode banalizar o termo golpe de Estado. Vamos acompanhar, então.